Meu bem, como é maravilhoso sonhar com você Amor, como é triste acordar e não te ver Quando acordei e não te vi Minhas lágrimas molharão a frunha Meu bem, como é maravilhoso sonhar com você Amor, como é triste acordar e não te ver Aê! Aê! Não! Tá triste! Pergunta pro povo, já comprou o CD? Já! Perguntei, quem comprou o CD? Quem comprou? Vai no camarim pra dar autógrafo depois Depois Tira foto comigo e com o papai Papai Isso José, você dá uma volta por aí, tem bastante, não é bonita? Tem Você gostou? Gostou da mulherada? Gostou? Tem Não Quanto é que você vai arrumar hoje? Três Três? Você não dá conta não, rapaz Divide com o papai Melhor não Melhor não, melhor não, porque o freio de mão tá ali Deixa eu apresentar pra vocês a minha esposa Elisângela Vem pra cá Vem aqui É Eu falei de dividir, ela já fez assim, ó Tudo bem, amor? Tudo bem, boa noite Você sabe que é brincadeirinha, né? Eu sei que é brincadeira Já fiz uma cara feia aqui no cantinho Tem que dividir, não Acabou a festa? Tá ótimo Olha, eu fui com o José até lá no final pra ouvir o som O povo tá animado, dançando, é isso aí Tá gostando lá embaixo, povo? Tá gostando Todo mundo se divertindo bastante Então, beleza, então Posso contar pro povo aquele negócio lá? Pode contar, daí a gente confirma com o José Ela não é bonita, gente? É É bonita, sim Mas pensa numa mulher peidorreira José Quem que é peidorreira em casa? A mamãe ou o papai? Mamãe Nossa, foi a primeira vez que ele falou a mamãe, né? Essa eu dancei Ele sempre fala o papai pra tudo Nossa, ai que vergonha É que eu dei dois reais pra ele, gente Dei dois reais pra ele Eu dei dois reais pro José, né José? Vem cá, vem cá Vem cá Você ganhou dois reais, né? Né E você falou mentira, né? Né Mas aí, fala a verdade Quem que é mais peidorreira? Papai ou a mamãe? A mãe Aê Ganhou dois reais, vamos lá Demir, beleza? Você viu que já chegou aí, né? Você viu quem tá aí, né? Pergunta aí Viu que já viu aí Pergunta Quanto que é da aí? É a filé Ficou até vermelho, coitado Vamos fazer um som bacana Essa música Ela é muito tocada Nas festas de rodeio É um som internacional Da Xanaia A gente toca e é sucesso E é mais ou menos assim, ó Assim, ó E é mais ou menos assim, ó Vamos fazer um som O que é mais ou menos assim, ó Vamos fazer um som Amém. Tchau. 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 Aquela cantora americana chama-se Shania... Shania Tran. Isso. A nossa aqui, ela chama-se... É Xangaiatrain É Vocês viram aqui o jeito que ela canta assim ó É isso Foi o Elisângelo agora que é a vez para o Gamico É Cuidado Elisângelo, você cai rapaz Não é assim que você canta? Mas do jeitinho já Antidu, tá legal Canta bem ou não canta? Canta bem ou não canta? Pode aplaudir! Obrigado Maricela, você é demais O que é isso aqui? Próxima música Parabéns para Alice O Noel, sei que o Noel O Noel tá mandando a próxima música para Alice É isso Alice? Então tá bom Aí Vamos fazer um short agora? Vamos fazer um short que é gostoso Vai lá O Noel Moreno Me convidou para dançar um short Beijou o meu cabelo, cheirou o meu cancote E fez meu conviteiro se arrepiar Fiquei sem jeito Fiquei sem jeito O Noel me acolheu junto ao peito E foi nos braços Moreno Moreno Que foi nos braços Que eu pôs e nem a vela te atraia Mas esse moreno Me convidou para dançar um short Beijou o meu cabelo, cheirou o meu cancote E fez meu corpo inteiro se arrepiar Fiquei sem jeito Fiquei sem jeito E vem sem jeito Fiquei com gelo E um sol O papel E fome nos braços Esse moreno Que eu fofozei até eu te apariar Oi, 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 me tem que ser o olhar Moreno, chega mais pra cá, o meu tempo me deixa negar Oi, 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 meu jeito de valentear O corpo de Deus, faz meu coração bater Que jeito assim eu vou me apaixonar Oi, 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 oi Ainda me lembro do seu caminhar Seu jeito de olhar eu me lembro bem Fico querendo sempre o seu cheiro E é daquele jeito que ela tem E feito todo eu fico feito tonto E sempre progulando mas ele não vem E esse aperto no fundo do peito E nesses custos ele não pode aguentar E esse aperto ao meu nome é desejo E eu não entendo a hora de poder lhe falar Por isso eu vou na casa dela Falando meu amor pra ela Tá me esperando na janela Eu sei se vou me segurar Usar o meu amor pra ela Falando meu amor pra ela Tá me esperando na janela Eu sei se vou me segurar Ainda me lembro do seu caminhar Seu jeito de olhar eu me lembro bem Fico querendo sempre o seu cheiro E é daquele jeito que ela tem E o tempo todo eu fico feito tonto E sempre procurando mas ele não vem E esse aperto no fundo do peito E esses custos ele não pode aguentar E esse aperto ao meu nome é desejo E eu não entendo a hora de poder lhe falar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Depois que você se foi No meu peito se arrestou a dor É por isso que eu digo sem medo Um beijo e tchau amor Esse é o nosso último encontro Não fique aborrecida Amanhã eu vou embora Vou sair da sua vida Esse é o nosso último encontro Não fique aborrecida Amanhã eu vou embora Vou sair da sua vida Tchau, tchau, tchau amor Vou embora mais te levo do pensamento Por onde for Tchau, tchau, tchau amor Vou embora mais te levo do pensamento Por onde for Que me não guarde rancor Nem pense que sou ruim Pra sua felicidade Pra sua felicidade É que estou agindo assim Tchau, tchau, tchau amor Vou embora mais te levo do pensamento Tchau, tchau amor Tchau, tchau amor Tchau, tchau amor Vou embora mais te levo do pensamento Por onde for Pra te ver em outros braços Eu prefiro abandono Seus carinhos não são meus Seus carinhos não são meus Seu amor tem outro dono Pra te ver em outros braços Eu prefiro abandono Seus carinhos não são meus Seu amor tem outro dono Tchau, tchau, tchau amor Vou embora mais te levo do pensamento Por onde for Tchau, tchau, tchau amor Vou embora mais te levo do pensamento Por onde for Tchau, tchau, tchau amor Vou embora mais te levo no pensamento e por onde for Tchau, tchau, tchau amor Vou embora mais te levo no pensamento e por onde for Tchau, tchau, tchau amor Vou embora mais te levo no pensamento e por onde for Tchau, tchau, tchau amor Vou embora, mas te lembro Vou ter sabendo por onde for Tchau, tchau, tchau amor Vou embora, mas te levo No pensamento por onde for Tchau, tchau, tchau amor Vou embora, mas te levo No pensamento por onde for Vem cá senhora, me vange Vem cá Desta vez o tiro saiu pela culaca Você ensaiou com o José e não adiantou Desta vez eu dancei, né gente Que vergonha Ele só fala o papai, tudo é o pai, sabe Desta vez eu dei dois reais pra ele Da próxima vez eu vou dar dez, então Aê, né José José, a sua mamãe é gomita? É gente boa? É braba? É peidorreira? É Eu não tenho culpa Eu não tenho culpa Marcelo, vem cá A gente vai começar a entrar no momento de oração Lembra lá em Corvelo Quando nós fizemos aquela muda Nem tá no nosso repertório Mas a gente fez Porque a gente percebeu que era um povo muito Religioso, muito católico A gente puxou um pedacinho E a plateia vem junto Quero fazer a mesma coisa aqui Pra preparar o nosso momento de oração Esta música Ela toca fundo no coração da gente Já preparando pro momento De oração Pra receber As bênçãos da mãe aparecida A gente canta juntos A gente canta juntos E com muita fé Senhor Graças e louvores Sejam dadas a todo momento Quero te louvar na dor Na alegria e no sofrimento E se meio a tripulação Eu me esquecer Eu me esquecer de ti Ilumina minhas trevas Como a luz Jesus Jesus Vou dizer misericórdia Que joga no templo Jesus O Filho da Rainha Oh Rainha Jesus Rosto divino do homem Jesus Rosto humano sim Jesus Jesus Ponte de misericórdia Que joga no templo Jesus O Filho da Rainha Filho da Rainha Jesus Rosto divino do homem Jesus Ponte de misericórdia Vos humanos De Deus Os aplausos para Jesus Cristo E nos momentos difíceis A gente agarra Nas mãos do nosso Pai Segurando firme Nas mãos do Pai O nosso fardo Vai se tornar Mais leve Agarre Nas mãos do Pai Agora vai lá Nas mãos do Pai 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 Perca agora a sua cabeça Não se aborreça Fé em Cristo e irmão Mante agora a tristeza Embora tire a angústia do seu coração Tenha fé que tudo já deu certo Deixe o peito aberto pra Jesus entrar Pois o rosto cansado que chora Agora vai sorrir Pois Deus vai enxugar Agarre nas mãos do pai Segura nas mãos do pai Tenha fé que tudo vai mudar